Os caras podiam colocar uns uniformes pica, umas camuflagens pica, mas não, essas bostas aí, esses negócios cagados, fazer o que, né? Eita, heróica, heróica! E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corvo, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, hoje é dia de abrir caixas, estamos aí com algumas caixas. Mas vamos ver, né, se vai sair alguma coisa que presta, eu imagino que não. Mas a minha meta não é nem pegar coisa nas caixas em si, e sim juntar as moedinhas lá pra poder comprar o segundo revólver. Então, mesmo se sair duplicado, eu não vou estar achando tão ruim assim, saca, vou ter alguma utilidade. Mas, mano, sem enrolar, e se inscreve no canal se você não é inscrito, dropa aquele like e é nóis, mano, bora começar. Tem 10 caixinhas cagadas, 1 caixinha de merda, que é essa aqui, 20 caixinhas da pior do universo, que é as da resistência. Tem 1 suborno épico, isso aqui é bom, isso aqui vem uma caixa, ela vem garantida um negócio épico. Pode ser que eu tire o cartão de visita, né? Então, assim, não é tão bom assim. E esse aqui é um suborno de uniforme da resistência épico, ou seja, garantido vai vir um uniforme épico da resistência, um uniforme novo. Então é isso aí, vamos começar como sempre. Cadê meu bagulho, véi? Vamos começar com essas 10 caixinhas aqui, mano. É nóis. Só vamos, filhão. Ó, ó, ó. Ah, já tinha. Boina, mano. Boina. Boina. Que eu quero com boina. Vamos lá, continuar abrindo. É, umas merda, né? Vai começar a vir merda aqui agora. Eu sempre dou umas cagadas com essas caixinhas normais. Vamos ver se hoje vai ter umas cagadas. Que até agora, não tá adiantando não. Ô, 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 ô. Ah, meu Deus. E punhadura, véi. Eu quero um bagulho heróico, mano. Dínamo, duplicada. Ê, belezinha. Tudo duplicado aqui, meu Deus. Pelo menos eu tô ganhando os bagulhinhos. Double XP, 20 minutos. Ok. Calma aí, deixa eu arrumar o som aqui. Acho que tava baixo pra caralho esse som. Aí, agora sim, mano. O fonezinho tava longe. Meu Deus. Então, não tiramos nada aqui, né? Ah! O quê? O quê? Tava pensando que ia sair uma sniper aqui, né? Pra quê, mano? Que dia que eu vou tirar uma sniper heróica. As ideias. Vamos ver a SM-19 aí, que eu sei que vocês curtem essa arma. Vamos ver de qual que é. Vamos ver ela assim, pintura. Ó! Caralho, mano. A bicha é bonita, véi. Nossa, a bicha é uma gracinha. Vamos ver aqui. Diamante, como é que fica. Ó! Caraca, hein? Essa arma é bonita, mano. Gostei? O japa aqui ia ficar louco, fi. Que ele gosta dessa arma aqui. Olha! Feia! Achei feia com chroma. Prestou, não? Vamos ver a última com o gold, véi. Gold acho que vai ficar maneiro. Vamos ver. Nooo! Maneiro, maneiro, maneiro. Gostei dessa arma. Achei essa arma muito boa, muito boa. Olha isso. Vambora, continuar abrindo caixa aqui. Já deu uma cagada de tirar um heróico, né, véi? Eu sempre tiro um heróico nas caixinhas cagadas. As primeiras caixinhas. Eita, porra! Que isso? Sniper! Ah, não. Mano, eu só queria uma sniper. Me deram uma sniper duplicada, véi. Uma sniper duplicada, véi. Sacanagem. Só porque eu falei. Vamos lá, né? 20 caixas agora. Eu espero que saia alguma coisa... Mais ou menos. As chances dessa caixa aqui são as piores de todas, véi. Dá pra você abrir 20 caixas e não vir nenhum item nem raro, véi. De tão ruim que é essas caixas. Cartão de visitas do Kraken. Ok. Então tá bom. Ó, ó, ó. Olha só, empunhadura, hein? Que delícia. Mano, tamo com 15 caixas já. Saiu o quê? Bosta nenhuma. Mas vamos lá. Continuando aqui, né? Opa! 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 Mano, capacete, véi. Capacete, véi. Olha isso. Tá saindo coisa do cerco invernal, mano. Que é o evento passado. Meu Deus. Essas caixas são muito lixo, véi. A chance de tirar herói com isso aqui é absurdo. Olha aí. Tirei uma carabinha que eu já tinha. Ai, que beleza. Pelo menos acho que vai dar pra eu comprar meu revólverzinho, mano. Se eu comprar um revólverzinho, vai sair um vídeo. É o pistoleiro número 2 com o segundo revólver, véi. E o pistoleiro 1 foi pica, né, mano? 10 caixas ainda. Até agora nada. Ai, 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 viu? Eu preciso de 7 mil e alguma coisa pra comprar o revólver. Bosta nenhuma, bosta nenhuma. Bosta nenhuma, mas bosta nenhuma. Mano, engraçado que as armas, assalt, sub. Eu tenho tanta heróica, véi. E eu não uso. Não gosto. Agora as sniper, cadê? Não tem nenhuma. Ó, STG é duplicada. 6 mil. Beleza, beleza. Tá aumentando, véi. Tá aumentando. Precisa de 7 mil. Vamos, porra! Caralho, não tá saindo mais bosta nenhuma, hein. Três caixinhas agora. Duas caixinhas. Uma caixinha. Acabou. Acabou-se o que era doce. Olha, tudo duplicado. 6.500. É! Não deu o tanto de... De... Credibilidade que eu queria não, mas ok. Mano, eu vou deixar essa caixa por último. Vamos abrir a de uniforme, véi. Jogar essa de uniforme aqui. Vai que, né? Ó. Que bosta, hein. Mano, que bosta. Véi, esse jogo tá faltando tanto conteúdo. Os caras podiam colocar uns uniforme pica, umas camuflagem pica. Mas não, fi. Essas bostas aí, esses negócios cagados. Fazer o que, né? Eita, heróica. Heróica. Heróica, caralho. Eu já tenho, mano. Ou não? Não tinha. Não, não tinha. MP40 é heróica, véi. É o que eu tô te falando, fi. Sub, assalte. Eu tiro essas porra tudo, véi. Tiro tudo, heróica. Vamos lá ver esse MP40 como é que é. Dó, remi. É uma grande pra caralho, véi. Ó o tamanho dessa MP40. Já vi os caras usando ela. É bonitinha. Mano, olha só. Essa arma naturalmente já parece que tem cromada, véi. O que que aconteceu com a cromada? Ah, ela fica inteira cromada. Ó, curti? Gostei dessa arma aqui cromada, hein? Acho que eu vou até começar a usar ela. Só de zoas. Vamos ver ela com diamante. Ó, caralho, irmão. Pica demais, véi. Nossa, muito foda. Vamos ver ela com o que agora? Gold? Pra finalizar o vídeo. É, gold fica bonitinha também, hein? Bonitinha, bonitinha. Mas a minha preferida foi a cromada, véi. Por incrível que pareça. Mano, é isso aí, então. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. E é nóis, mano. Valeu. Falou. Fui.